Rio Preto é uma cidade com localização privilegiada. Temos grandes grupos empresariais e uma boa estrutura para a qualificação de mão de obra e educação do nosso cidadão. A grande diferença entre Rio Preto e outras cidades que têm se despontado no desenvolvimento de novas tecnologias é justamente o apoio do poder público. Como vereador, irei propor leis de incentivo à tecnologia e a construção de parcerias com outras cidades para a troca de conhecimento. Isso irá gerar grandes oportunidades de negócio e postos de trabalho na nossa cidade. Se você também quer ver Rio Preto como um grande centro tecnológico, vote em mim. Rio Preto pode. Rio Preto pede 45678.